Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal, vou estar ensinando Como a gente pode estar fazendo o processo Para ativar ou desativar as fontes desprezidas Aqui no seu modo de força Vamos lá pessoal Primeiramente, a gente clica aqui nas nossas configurações Após clicar nas nossas configurações A gente vem aqui em apps e notificação Após a gente clicar em apps e notificação A gente vem até avançado Certo? E vem até A opção aqui Certo? Gerenciar permissão Não, a gente vai voltar A gente vai vir até acesso especial A app e vai procurar por instalar Apps desconhecidos Clicando aqui, a gente vai vir aqui no nosso Chrome E vai estar permitindo Agora, toda vez que você for baixar com um app desconhecido Não vai aparecer aquela opção de tipo assim Você não consegue baixar porque Esse app é perigoso, não, você vai ter todo Acesso a Poder estar baixando esses apps que você Pode estar baixando no seu navegador Claro que você vai estar Baixando com toda a consciência que qualquer erro Que possa estar ocorrendo É você mesmo que vai estar causando Certo? Não tem nada a ver com o Aplicativo em si Porque você deu a permissão Disso a ele, tá? Mas é isso Se você deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Pra estar dando de repente no canal Até a próxima pessoal Valeu e fui! Tchau! Obrigado.